Vambora, a polêmica da Miss Japão ucraniana, parece interessante, vamos lá. Só lembrando que meu livro de ficção científica já tá disponível lá na Amazon, o pessoal que tá lendo tá gostando bastante, já foi um best-seller aí de ficção científica, cyberpunk, obrigado aí pra todo mundo que comprou, que tá dando feedback aí. E a minha linha de roupas tá disponível lá na loja também, os links estão tudo aí na descrição e é isso aí. Bom, recentemente, vocês devem ter visto, porque isso repercutiu no mundo todo, né? Teve agora aqui no começo do ano, aqui no Japão, o concurso de Miss, né? O Miss Japão, que é que nem o Miss Universo, Miss não sei o que, né? Que tem no mundo todo, concurso de beleza, que hoje em dia não é só um concurso de beleza, porque eles também vão atrás do background, né? Das participantes ali, pra ver se elas têm alguma... Enfim, elas participam de alguma ação social, né? Qual que é o papel delas na sociedade, se elas fazem alguma coisa, né? Então esse concurso, hoje em dia, né? Esses concursos de Miss, eles não são meramente um concurso de beleza, eles são também, assim, meio que um... Pra selecionar a mulher que melhor representa as mulheres daquele país específico, ou no caso do Miss Universo, a mulher que melhor representa as mulheres do universo. Mas, esse concurso tem todo ano, né? Mas o desse ano especificamente, 2024, ele gerou muita polêmica na internet, né? Vocês devem ter visto aí nas notícias que a participante que venceu o Miss Japão, ela não nasceu aqui no Japão, né? Ela é uma ucraniana de nascença, então ela... Nenhum dos pais dela, pelo menos nenhum dos pais biológicos dela é japonês, né? Então ela não tem traços japoneses, né? Ela é... tem todos os traços europeus ali, né? Ela é branca. E isso acabou gerando muita polêmica, dividiu a internet, né? Porque a gente sabe que o Japão é um país muito fechado, né? Um país que geralmente sempre foi entendido, né? Que a nacionalidade japonesa está atribuída ali à etnia, né? E não à questão da... enfim, da naturalização, né? Então isso acabou gerando muita polêmica na internet, um monte de gente discutindo se uma pessoa que não nasceu no Japão e que não tem nenhum traço japonês poderia finalmente ser considerada japonesa, né? Essa mina, quando ela ganhou, né? Ela tem 26 anos, se eu não me engano e ela mora aqui no Japão desde os 5 anos de idade, né? Os pais dela, os dois ucranianos, se mudaram pra cá pro Japão. Ela veio junto quando era criança. E aí, depois de um pouco tempo que eles estavam aqui, né? A família estava aqui, os pais dela se separaram e a mãe dela se casou com um japonês, né? Então ela cresceu, ela foi criada, né? Dentro de um... ela foi criada e o pai dela era japonês. Ela estudou em escola japonesa a vida inteira. Ela fala japonês, ela... enfim, né? Ela age exatamente como uma japonesa agiria, né? Porque ela foi criada nesse ambiente, então ela diz que ela se sente japonesa, tá ligado? E ela tem alguns projetos sociais. Se ela se identifica como japonesa, né? Faz lá o que ela faz pra ajudar a comunidade lá de onde ela mora e não sei o quê. E, enfim, o comitê, né? Que escolhiam ali a modelo que seria a Miss Japão. É todo composto por japonesas, claro, né? E elas decidiram que esta mulher, né? A ucraniana, era a que melhor representava as mulheres japonesas, tá ligado? E aí, assim, né? Inclusive, tem uma fala da principal, da líder lá do comitê, né? Que foi a que selecionou ela, que a divulgou, né? Que ela era vencedora. Ela falou, assim, que essa mina, né? A ucraniana, ela era mais japonesa do que os próprios japoneses, tá ligado? E aí, isso gerou um monte de polêmica na internet, né? Engraçado que, assim, tiveram japoneses, lógico que... Não precisava, né, cara? Não precisava, né, velho? Porra, aí é foda. Ficaram indignados também, mas o que mais tem são estrangeiros, tá ligado? Estrangeiros indignados com o Japão estar aceitando uma pessoa que não nasceu aqui como sendo japoneses, né? E é engraçado isso, né? Porque o comitê era feito só por japoneses, né? E nenhuma das outras candidatas japonesas contestou nem nada disso, né? Então, parece que gerou mais polêmica até no exterior do que aqui. Não que não tenha gerado aqui, né? Levantou de novo esse debate, né? Do que é ser japonês, porque é completamente diferente, né? A gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Já tiveram diversas vezes, diversos concursos, né? Miss USA, Miss não sei o quê, que foram vencidos por mulheres que não nasceram nos Estados Unidos, né? Mas que hoje tem cidadania japonesa, ou melhor, hoje tem cidadania americana, né? E venceram o concurso lá. Então, levantou essa questão, né? Por que que no Japão teria que ser diferente, tá ligado? O que que é, de fato, ser americano ou ser japonês, né? Será que isso tem que haver uma regra universal, né? Ou será que cada país, cada nação vai determinar o que que é ser da sua nacionalidade, né? E isso é muito interessante, né? Porque, que nem algumas pessoas apontaram, né? Aqui no Japão, o Japão, ele não permite dupla nacionalidade, né? Então, por exemplo, se tem um japonês que nasce aqui e vai morar em outro país e ele escolhe se naturalizar no outro país, né? Pegar a cidadania do outro país, o governo japonês exige que ele abra mão da nacionalidade japonesa, tá ligado? Ele deixa de ser um cidadão japonês, né? Então, é muito complicado isso, né? Até mesmo, então, disseram, né? Que a própria ucraniana, como ela mora aqui no Japão e ela é naturalizada japonesa, né? O governo japonês, né? O estado japonês já não reconhece ela mais como sendo ucraniana, tá ligado? É lógico que, provavelmente, a Ucrânia não vai deixar de tratá-la como sendo ucraniana porque ela nasceu lá, né? Mas para a legislação japonesa, como não permite a dupla nacionalidade, ela não pode mais ser tratada aqui como sendo uma cidadã ucraniana. Agora, como ela tem a naturalização japonesa, né? Ela só pode ter uma e ela só pode ser japonesa, tá ligado? Então, é exatamente sobre isso que foi levantado o questionamento, né? Tipo assim, é uma questão da lei, né? Porque perante a lei ela é de fato japonesa, ela não poderia ser outra coisa, tá ligado? Só que levanta também essa questão, se para nascer aqui, para poder ser uma Miss Japão teria que ser uma pessoa, né? Que tenha ali pelo menos traço japonês, porque afinal de contas, se essa pessoa está representando as mulheres japonesas, né? Parece ser evidente que a maior parte das mulheres japonesas não se sentiriam, pelo menos na questão da aparência, não se sentiriam representadas por uma mulher que tem a aparência, enfim, né? Que é branca, né? Então, é uma discussão muito complicada, tá ligado? Porque, assim, é aquelas coisas que eu costumo dizer, né? Eu, particularmente, não sei nem como opinar em relação a isso, tá ligado? Porque é uma situação tão, assim, abstrata, né? Tão complexo, que depende tanto do que é considerado tal coisa, em tal lugar, em tal época, e não sei o quê, que eu acho que se torna meio que impossível, assim, determinar o que é certo e errado nessa... Caraca, assim, se fosse há 10 anos atrás, seria tão fácil, né, de a gente chegar nessa conclusão, porque a gente acha que todo mundo chegaria, ah, cara, quem que é japonês? Ah, quem nasceu no Japão, né? Não sei, acho que não iria muito longe, né? Quem que é japonês? Ah, nasceu no Japão, já era, né, velho? Pronto, né? Já foi, tá ligado? Não, não, hoje as coisas ficaram complicadas, hoje, né, velho? Pro Japão não é assim, é? Pois é, nada é simples, né, no Japão, né? Caralho, velho. Nesse tipo de situação, tá ligado? Pra mim não tem certo nem errado, eu entendo perfeitamente, né, que alguma mulher japonesa possa se sentir ofendida, porque ela não se sente representada, né, pela mulher que venceu ali o Miss Japão, mas eu também entendo que, né, a mina naturalizou perante a lei japonesa, ela é considerada japonesa, e um comitê de mulheres japonesas considerou ela a Miss Japão. É, eu acho que é isso, tipo, se as próprias japoneses aceitaram ela e falam que ela é melhor, e ela representa quem... Quem somos nós pode falar que não é quem sou eu, né? Tipo, é bem isso aí mesmo, cara. Já fez algum vídeo da Guerra das Rosas? Sim, cara, tá lá no canal principal já, tá postado já. Então, né, o que eu posso fazer, tá ligado? Eu acho que, assim, é aquela coisa, é um bagulho tão abstrato, né, porque são histórias, né, milênios, milênios e milênios de histórias, e aí a gente vem aqui na pontinha do iceberg tentar resolver um problema e dizer o que é certo e o que é errado. Não dá, né? Eu acho que a gente tem que entender todo o contexto que tem por trás pra definir o que que é, né? Mas, tudo isso levantou esse debate sobre identidade japonesa, né? E a gente sabe já, né, que não é de hoje que o Japão vem enfrentando problemas demográficos aí, né? O envelhecimento da população, a baixa taxa de natalidade, né? Então, o Japão, ele vem facilitando, inclusive, nos últimos tempos aí, finalmente, a entrada de estrangeiros aqui no Japão, né? O governo do Japão anunciou aí um visto de nômade digital, que é uma coisa que, assim, né, é completamente fora dos padrões de... O Japão sempre foi muito exigente, né, com o visto de estrangeiros pra trabalhar aqui, então, o anúncio, né, desse visto... Mas, cara, eu acho que já rolou. Eu acho que esse foi até um feito da raposa de nove dedos, eu acho, cara, do Lulão, tá ligado? Parece que a gente já não precisa de visto pra ir pro Japão nesse momento. O brasileiro não precisa de visto pra ir pro Japão. Então, se eu não me engano, a entrada do brasileiro pro Japão hoje meio que é liberada, e vice-versa, tá ligado? Até 2026, não é? Isso. Já rola essa parada, né? Hum. Eu quase cuspi. Que isso, mano? Vocês são muito sensíveis, velho. Como assim? É um raposão. O raposão é sinistro. Vamos continuar, vai. Ai, não sei. Bora. O visto de nômade digital foi uma novidade muito grande, assim, um ponto fora da curva, né? A legislação japonesa, né? Que vai permitir que estrangeiros venham pra cá trabalhar, né? Sem nenhum vínculo com nenhuma empresa japonesa, não necessariamente, né? Pra poder trabalhar como nômade digitais, né? Então, aos poucos, parece que o Japão vem afrouxando, né? Aos poucos, bem aos poucos, né? Mas vem afrouxando a legislação de imigração, né? Pra permitir que estrangeiros entrem, pra suprir a falta de mão de obra, porque os idosos não estão mais dando conta de trabalhar, né? E não tem aposentadoria pra eles, e a taxa de natalidade não melhora. Então, é... Tem gente que falando que pode ser uma sinalização, né? O Japão tentando sinalizar alguma coisa, no sentido de que, Olha, nós estamos nos tornando mais abertos, né? Pro resto do mundo, nós estamos precisando de estrangeiros. Então, é... Talvez seja uma forma de mostrar, olha, né? A gente considera... A gente tem essa possibilidade de considerar você japonês, tá ligado? Porque isso é uma coisa que a gente escuta de muitos estrangeiros mesmo, né? Que moram aqui e que vivem aqui por décadas, às vezes. E que sempre falam, né? Que por mais que você more aqui, que você vive aqui por um tempão, você nunca vai ser... Você nunca vai se sentir, de fato, japonês. Essa mina aí, né? A ucraniana que venceu o concurso de beleza, ela disse que agora, vencendo o concurso, ela se sentia, de fato, japonesa, tá ligado? Mas ela própria deixou claro, assim, né? Que durante a vida toda, ela meio que lutou. Ela teve que lutar para conseguir se sentir japonesa, apesar dela ter nascido aqui e de ter vivido no meio dessa sociedade e agir exatamente como eles e saber tudo, tá ligado? Ainda assim, ela só se sentiu, de fato, japonesa. Aqui, para quem está curioso, eu estava curioso e eu vim ver, tá? Foi mal. Aqui, ó. A foto dela aqui, ó. Ah, é no mínimo engraçadinho ver ela no aparato. É no mínimo engraçado que ela é bem diferente. É bem, é que eu estava morrendo de curiosidade, então, então, batei a curiosidade de vocês também, beleza? Tá aí. Caraca, mano. Tem outra foto dela aqui, ó. É, mano. É. Ela não tem traço nenhum, cara. Traço, ela não tem nenhum, tá ligado? Among Us. É o Among Us. Traço, ela não tem nenhum, nenhum mesmo, cara. Não tem nenhum mesmo. Mas é isso, né? É a vida. Quando venceu o Miss Japão, tá ligado? Mas, como se tudo isso já não bastasse, né? Com toda a polêmica que deu... Bem, vamos terminar. Se pá, ele vai falar disso, peraí. Os jornais aqui do Japão começaram a ir atrás da vida pessoal dessa mina, tá ligado? Para saber o que ela fazia, quais que eram os projetos sociais que ela tinha aqui no Japão e tudo mais. E aí, um jornal japonês vazou a informação de que, alguns anos atrás, ela teria se envolvido com um médico japonês que era casado, tá ligado? Então, eu não sei se ela sabia que ele era casado, né? Vocês sabem que a traição aqui no Japão, ela é muito comum, né? Também é meio que culturalmente, assim, né? Não é aceito, né? Não é como se as pessoas deixassem, né? Ah, tudo bem, pode me trair, né? Não é assim, né? Mas, todo mundo sabe que a traição é muito comum aqui no Japão, né? Os próprios japoneses sempre falam disso com muita naturalidade. Então, é assim... Eu não sei se ela sabia que o cara era casado, Mas, o fato é que esse jornal vazou a informação de que ela teria se relacionado com um homem casado. E isso, aparentemente, para uma Miss Japão, é um escândalo, né? Eu não sei, tá ligado? Mas, pegou muito mal, né? Ou, talvez, as pessoas só que já não gostavam dela, não gostavam do fato dela ter vencido o concurso, passaram a usar isso como argumento, né? Para dizer que ela não merecia ser a Miss Japão, porque uma Miss Japão não poderia se envolver com um homem casado. E aí, com tudo isso, né? Com toda a polêmica que já tinha antes e mais dessa nova informação aí, a mina se sentiu pressionada e renunciou, tá ligado? Ela renunciou ao cargo dela de Miss Japão. E o Japão vai ficar sem Miss esse ano. Caralho, não vai... Problema, né? Mas, enfim, né? Para você ver, assim, como... É complicado, né? É que nem eu falei, lógico, né? Que viagem, mano. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem, na história, teve um monte de mulheres que venceram o concurso de Miss USA, Miss América, Miss não sei o quê, que não tinham nascido nos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que a cultura americana, os Estados Unidos é um país que nasceu da imigração ali, né? Então, é lógico que os requisitos socialmente aceitos para você se tornar um americano são diferentes dos requisitos socialmente aceitos para você ser um japonês, tá ligado? Mas é complicado quando você leva em consideração o fato de que a mina teve que, né? Pelo menos diante da legislação japonesa, ela teve que abdicar da nacionalidade ucraniana dela, né? Para poder ter a nacionalidade japonesa aceita aqui no Japão, né? Porque o Japão não aceita a dupla nacionalidade, tá ligado? Então, enfim, é que nem eu falei, tá ligado? Eu não sei nem como opinar sobre isso, porque é um assunto tão abstrato, tão distante da... Enfim, né? Não dá para a gente simplesmente chegar ali na ponta do iceberg e falar tinha que ser assim ou tinha que ser assado, né? Porque são culturas e culturas que vêm de muito longe, tá ligado? Mas é um assunto interessante aí que gerou muito debate, tá ligado? Sobre identidade, sobre o que é ser japonês e que pode ser uma sinalização política aí do Japão demonstrando que precisa de estrangeiros, né? E que está aberto aos estrangeiros, talvez até sinalizando para o tipo de estrangeiros que eles querem aqui, né? Mas enfim, né? São especulações, é lógico que não tem como saber nada mas que foi um... assim, o momento, né? O momento para que isso aconteceu foi muito oportuno apesar de que, né? Não foi a primeira vez que uma Miss Japão que não... Não, ela nasceu no Japão em 2015 teve uma mina que venceu o Miss Japão que ela nasceu aqui no Japão só que ela era mestiça, né? Ela era rafo, que nem eles falam aqui, ela era metade, né? Ela era meia japonesa e meia negra, né? O pai dela era africano E ela venceu e naquela época já teve discussão, né? Já teve muito japonês, já teve muita gente de outros lugares do mundo é mais estrangeiro que reclama até, né? Que ela não representa as mulheres japonesas porque ela não parece uma mulher, não tem a aparência de uma mulher japonesa, né? Mas naquela época ainda acabou meio que passando batido, né? Ela cumpriu todo o mandato dela como Miss porque ela ainda era meia japonesa, né? A mãe dela era japonesa então ela ainda tinha ali alguns aspectos na aparência que lembravam os aspectos ali da aparência japonesa tinha o olhinho puxado e tal, né? Mas se aquilo já levantou polêmica agora levantou mais ainda porque essa mina ucraniana ela nem sequer nasceu aqui, né? E ela não tem nenhum traço japonês mas ela age como uma japonesa, tá ligado? E tem todos os costumes e fala o idioma perfeito e tudo mais Enfim, né? É isso e eu não tenho mais o que opinar é só pra relatar mesmo esse caso controverso que girou o mundo aí, né? Todo mundo falou sobre isso no começo do ano e agora a mina renunciou foi pressionada, né? A renunciar porque vazou que ela tinha se relacionado com um médico casado e é isso, mano espero que vocês tenham gostado desta merda e é nóis, mano Humilde Qual o nome desse anime aí? Pois é, velho Esse é o anime da vida real Que loucura, né, velho? Mais uma bolha, né? Que a gente não acompanha muito, né? A bolha das Miss Alguém mais cedo na live chegou Pô, você viu a treta da Miss Japão? Falei, caralho, que treta da Miss Japão? What? Deve ser um bagulho muito brabo, velho Só lembrando que meu livro de ficção científica já tá disponível lá na Amazon O pessoal que tá lendo tá gostando bastante Já foi um best-seller Opa Galera aí de ficção científica Que loucura, que loucura Mas é isso É isso aí Tretas, muitas tretas no universo das Miss, né, velho? Que treta Comenta aí, meu jovem O que você achou dessa brincadeira aí? Tem alguma coisa pra achar? Eu não sei se tem alguma coisa pra achar, né? Não sei Mas comenta aí Achou a Miss bonita? Deixa aí nos comentários Pelo menos isso você pode achar, né? Então comenta aí Que a gente se vê no próximo react É nóis Que a gente se vê no próximo reactivar